Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok, eu aviso. Nathan, tem um Ryan Clayton aqui pra ver você. Diz que você sabe o que é. É. Eu volto daqui a pouco. Vocês viram aí que a Judy conseguiu ver, né, uma visão da filha do Nathan. Bem interessante. Bom, enquanto ele fala com o maluco lá, vamos dar uma volta aqui. E ver o que a gente pode fazer. E ver o que a gente pode fazer. Vamos ver quem que é esse cara. Conhece esse cara que veio ver o Nathan? Nathan? Ah, valeu. Acha que ele vai demorar? Relaxa, princesa. Ele vai voltar logo. O Nathan não tem... Sei lá, tipo... Agido meio estranho? Ele tá tentando arrecadar dinheiro para o laboratório. Talvez esteja preocupado. Sabe como é? Espera não terminar tarde. Eu tenho muito dever de casa. Nathan sempre reclama que eu tiro nota baixa, mas ele me deixa aqui quando eu devia estar estudando. É... Essa é uma discussão que você deve ter com ele. Eu tô com fome. Quando vamos parar? É, também tô com fome. Temos que tirar o Nathan daqui para variar um lugar chique. Cansei da comida de cantina. Valeu aí por me ajudar em nada. Vamos ver o que a gente pode fazer. Onde é que você vai? Não vai esperar o Nathan? O que é que tá acontecendo, Nathan? Preocupado? Jody. Esse é o Ryan Clayton, da CIA. A agência quer que você entre no programa da escola militar em Camp Perry. O Ryan vai cuidar de você de agora em diante. Você tem que ir com ele, Jody. Hoje. Eu não tô entendendo. Por que eu? Essa unidade pertence à CIA. Eles acompanham o seu caso desde que você chegou. Sabem o que você e a Aileen podem fazer. O que eu sou? Um pequeno? Eu sou algum tipo de cobaia? Você já parou pra pensar no que eu quero? Jody, eu sei. Eu sei que é difícil, mas... você tem que entender. Essa... é uma grande oportunidade pra você. Você pode dizer pra CIA, se foder, porque eu não vou pra lugar nenhum. Ai, meu Deus. Escuta aqui, senhora Holmes. Eu tô cagando pro seu patético xilique de adolescente. Tá bom? Você pode espernear o quanto quiser, mas calha essa boca e faça o que mandaram. Vai... se foder. Esse cara se ferrou, hein? Ah, continua? Por você, cara. Vai... Eu vou pegar as minhas coisas. Só o básico. Temos tudo o que precisa em Camp Perry. Eu acho que é só isso, né? Vamos embora. Não, tem algo mais. Não, tem algo mais. Não, tem algo mais. Temos. Temos. Vamos quebrar tudo aqui antes de ir embora também. Vamos lá. 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 Vamos lá.